O grande diferencial que tem no nosso interior, que tem na linha Jacinto, é que também não se pode comprar, né? Que é a paisagem, a natureza, as colinas, né? Sim, e ali na linha Jacinto, em particular, onde tu olha é plantado. Daí agora na floração do pêssego, aqueles vales, aqueles montes, todos cor-de-rosa, daí depois veio a ameixa, tudo branquinho, agora as parreiras brotando, sabe? Então tem uma magia, sim, o outono é lindo. A época, todas as estações do ano são lindíssimas, porque cada uma tem seu charme, né? Na época da safra, que é o pêssego, pensa aqueles pêssegueiros cheios de pêssegos, uns vermelhos, outros vindo, sabe? As parreiras com aqueles cachos, nossa, pra mim tudo é muito lindo. Eu só vejo beleza. Eu também, eu sou uma otimista, né? Eu vejo sempre o copo cheio, sempre a parte boa, sempre o que se pode fazer com o copo derramado, muitas vezes. Eu também, eu só vejo beleza.